Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Vida e Saúde. Fica aqui comigo porque é aqui que a gente vai aprender junto e que a gente vai ter a oportunidade de mudar de vida. Durante essa semana nós temos conversado sobre problemas do aprendizado e o trabalho da fonoaudiologia na educação infantil. Foram temas muito interessantes abordados. Se você perdeu, você pode acessar o nosso blog novotempo.com.br, Vida e Saúde. Está tudo lá para você não perder o fio da meada e poder compartilhar com seus amigos, vizinhos, famílias, enfim. Todo mundo precisa saber e assim a gente vai mudando e melhorando a nossa cultura de saúde também no aspecto da educação infantil. No programa de hoje a gente tem várias coisas acontecendo, teremos vida e saúde em revista, teremos saúde espiritual e a receita de hoje é um delicioso hambúrguer de batata que o Filipe está preparando para a gente. É daqui a pouquinho, você vai conhecer o passo a passo das receitas, mas você não deve ficar de fora de nenhum desses passos. Se vai ter algum compromisso e não vai poder acompanhar do começo ao fim, não se preocupa, eu já falei, lá no blog, daqui a pouquinho vai estar disponível esse programa também. Quero agradecer aos anjos da esperança que fazem o programa Vida e Saúde cada dia melhor, eles são generosos, contribuem e ajudam a levar esperança para as pessoas nos mais diversos lugares. Também quero agradecer a Clínica Adventista Vida Natural, esse espaço onde a gente realiza o programa Vida e Saúde. É um espaço verde, é um espaço gostoso, um espaço que realmente promove cura e você que de repente passa muito tempo trancado em algum lugar, num escritório ou por força de trabalho, não sei qual é o motivo, tenta procurar um pouquinho um espacinho verde, fazer uma caminhada ao ar livre e sinta o cuidado do Criador por você. Ele com certeza proporcionou-nos recursos naturais, a gente menciona aqui os oito remédios de Deus, a água, atividade física, luz solar, o ar puro, descanso, a boa alimentação, a temperança e a confiança no nosso poderoso Criador. São recursos que todos nós temos acesso e que podem transformar a nossa vida para melhor. Eu quero agora convidar aqui a doutora Eliane Mi Chang, ela é fonoaudióloga, esteve conosco durante todos esses dias. Pode vir aqui, doutora, tudo bem? Tudo bem, gente. A doutora Eliane tem nos ajudado a compreender problemas do aprendizado e o trabalho do fonoaudiólogo ampliou muito até o meu conceito da fonoaudiólogia, viu doutora? Porque a gente sempre, você mesma mencionou aqui, quando a gente pensa em fono, a gente pensa em fala somente, mas a gente pode perceber que a atuação do fonoaudiólogo pode ser muito melhor aproveitada do que só a fala, do que especificamente a fala. Com certeza. A comunicação, ela é um presente de Deus para nós e quando bem desenvolvida, ela gera vida plena, ela é uma das ferramentas para gerar vida plena e minha orientadora, doutora Clara Regina, até mando um beijo para ela, muito amada e tem duas coisas que durante o grupo de pesquisa, uma vez ela comentou e a primeira é assim, que o mundo padece de falta de compreensão. Quando eu falo isso, nossa, me tocou de uma forma porque realmente compreender o outro, compreender o que os outros estão falando, compreender o que eu estou lendo. Compreender a si mesmo. Exato, exato. É uma coisa que a gente precisa trabalhar, perceber melhor e realmente gera alguns déficits, diminui a qualidade de vida. E a segunda frase que ela disse, que tem tudo a ver com fonoaudiologia é. O mundo gira em torno de argumentos. Argumentos. Você tem um bom argumento, não tem nada que te impeça a alcançar, a fazer. São bons argumentos. É verdade. E quem tem bom argumento é quem tem uma boa linguagem. Às vezes um problema que dificulta muito o aprendizado é a audição. E os caminhos para a gente diagnosticar os problemas de aprendizado são muito tortuosos, né? Às vezes eles dão a volta e a gente vai descobrir que é um problema que está muito perto da gente. A gente vai falar hoje do processamento da audição. Como que acontece? Como é que a gente consegue desenvolver e quais são os passos para que a gente possa realmente desenvolver uma boa audição e isso se refletir no bom aprendizado? É de se imaginar que esses problemas interfiram no aprendizado. Que problemas podem ser esses? Pode ser um problema de perda auditiva, né? Que é bastante conhecido. Por algum motivo a criança ouve em menor intensidade. O volume tem que ser mais alto para ela poder ouvir. Então tem perda auditiva, vai ter dificuldade para discriminações, né? E aí tem um caminho longo aí para... ou protetisa, precisa de toda avaliação. Nos nossos escolares mais funcionais, né? Geralmente acontece o distúrbio do processamento auditivo, que é as células do ouvido estão preservadas, toda a estrutura periférica está preservada, mas a função na hora de ouvir e o som na verdade é uma coisa mecânica. Para transformar o som que é uma onda mecânica e um código neural, é um processo muito grande. Então, muitas vezes acontecem algumas rupturas, impedindo que esse som seja bem compreendido. O que é o processamento auditivo? A gente falou, mencionou isso logo no comecinho do programa. Como que... é um problema biológico ou ele é adquirido? Ele geralmente é biológico, é funcional, são habilidades auditivas que não foram bem desenvolvidas. E o processamento auditivo, falando assim de uma forma bem simples, é o que a gente faz com o que a gente ouve. Então, ouvir, ok, captei a mensagem, mas o que eu faço com o que eu ouvi? É a reação, então. Isso, é a reação e o que... como a gente vai lidar e o que as habilidades... como que as habilidades auditivas vão tratar dessa informação. Bom, agora a gente quer saber, doutora, o que que caracteriza um processamento auditivo alterado com problemas? São várias, assim, várias possibilidades, tá? Porque são algumas habilidades auditivas e são mosaicos diferentes que aparecem. Mas são crianças que fizeram audiometria, tá tudo ok, mas são crianças que ficam... Hã? O quê? E toda hora precisa que a informação seja repetida. São crianças ou indivíduos, isso acontece até na fase adulta, tá? A habilidade auditiva não foi bem desenvolvida, ela permanece. Então, são pessoas também que têm dificuldade, por exemplo, num restaurante, tem muito barulho, ou mesmo na sala de aula, muita criança falando... Ruídos? Ruídos em geral. Não consegue distinguir, fazer essa figura, fundo, separar o que que precisa ser processado. Então, o que ela tá ouvindo e o ruído se misturam e ela não consegue, muitas vezes, compreender boa parte ou toda a informação. Tem também pessoas que aumentam o volume da televisão e faz audiometria, tá tudo ok, mas esse processamento falho, prejudica a compreensão. São muitos e muitos casos. Criança que demora pra fazer a lição, né, atenção. E sabe que o processamento auditivo alterado, ele pode prejudicar a atenção também. Olha só! A atenção auditiva. Porque a pessoa fica o tempo inteiro buscando, buscando, uma hora ela chega a desistir de buscar, então ela fica meio no... Também. Esse é o caminho mesmo. Então, muitas vezes, a criança é diagnosticada com um testamento de déficit de atenção e hiperatividade e às vezes tem uma comorbidade ou é uma desatenção auditiva muito importante. Agora, você mencionou aqui a audiometria. A audiometria consegue fazer esse diagnóstico do processamento auditivo alterado? Não. A audiometria, ela só vai avaliar a periferia. Se a gente consegue detectar sons bem baixinhos, limiares baixos, se a gente consegue ouvir. Agora, o processamento auditivo é avaliado por meio da avaliação do processamento auditivo e leva tempo. Porque a gente coloca a pessoa, o indivíduo, em várias situações de escuta difícil e vê como que ela consegue recrutar as habilidades auditivas pra resolver a dificuldade. Bom, a gente vai fazer uma pausa rápida agora aqui na nossa conversa porque a Carolina Oliveira, a nossa repórter, tá lá no consultório e ela vai mostrar pra gente como que é feita esses testes aí do processamento auditivo. Carol, com você. Oi, Teru. Oi, doutora Eliane. A gente tá aqui fechando a nossa semana de fonoaudiologia conversando sobre o processamento auditivo. E eu continuo aqui com a Isabel no consultório dela pra gente conversar o que seria o processamento auditivo e no que ele influencia. Na fala, na escrita, na leitura, no aprendizado de uma forma geral. Bem, processamento auditivo é o processo pelo qual a gente processa sons, tanto sons não verbais quanto sons verbais. Pra isso, a gente tem que ter, identificar que tipo de som é, a gente precisa memorizar o som, a gente precisa destacar esse som de outros sons. Então, esses são alguns processos do processamento auditivo. Então, a gente processa esses sons, desde que a gente ouça bem. Então, quem tem problemas de quantidade de audição, não tem problema nessa qualidade de processar o som. Então, esse é um ponto muito importante pra poder dizer se existe ou não um problema de processamento auditivo. Você só vai ter um problema de processamento se você ouve bem. Você não tem nenhum problema de quantidade de som. É a percepção do som que não está, em algum momento, acontecendo direito. Esses processos de identificação, memorização, discriminação do som, identificar esse som com uma palavra, se for som verbal. Então, por exemplo, numa palavra que é, inclusive, uma atividade que a gente faz, um consultório. Eu falo, eu falo, pá, pai. Eu falo, mã, mãe. Então, eu dou um pedaço da palavra e a pessoa identifica com a palavra que ela conhece. Então, isso, se você lembra, é uma brincadeira com um bebê muito pequenininho. A gente pede pra criancinha, não com bebê, desculpa, mas com criança pequena, a gente faz esse tipo de brincadeira. Quando a gente canta, por exemplo, ativei um pau no gato, essa repetição, já é uma forma de destacar o som. Bem, a gente estrutura esse som, depois a gente põe esse som numa melodia, na fala. Então, eu faço uma pergunta, eu faço uma exclamação, eu faço uma surpresa. Então, eu tenho entonações diferentes pra fala. Então, essa prosódia de fala toda também é calcada nesse processamento de sons. A alteração chamada processamento auditivo, alteração no processamento auditivo, ela pode estar em qualquer um desses processos. Então, a gente vai ter também impactos pra aprender a falar. Uma criança, conforme a gente falou ao longo da semana, uma criança que teve ou uma alteração de fala, de trocas de letra, ou uma alteração na escrita, por exemplo, de trocar um F por um V, isso é o processamento lá que não aconteceu de uma forma clara. Na prática, quais são os exercícios que podem ser realizados depois que você diagnostica um processamento auditivo na criança? Olha, o tratamento, existem dois tipos de tratamento basicamente diferentes. Um deles é um treino, um pacote fechado, que se faz num treino daquelas cabinas, sabe? De fazer exame auditivo, que você põe um fone e aí você tem estímulos diferentes nos ouvidos e vai respondendo isso por uma série de etapas apresentadas nesse treino. É chamado um treinamento formal, tá? Esse treinamento formal, então, tem que acontecer dentro de uma cabina auditiva, você tem que ter um audiômetro, que é um aparelho, né, pra você ter essa estimulação, tem que ter um software pra poder dar esses diferentes estímulos no ouvido. E a gente tem também um tratamento clínico, na clínica, que não necessariamente é um pacote fechado, né, você pode ter sessões em números variáveis, mas que você pode também utilizar desse tipo de recurso, de estímulos em ouvidos diferentes, alternados ou simultâneos, estímulos diferentes. Num ouvido fica a fala, no outro fica a música, né? Então, por exemplo, você tem também treinos com a própria fala, o que você pode fazer com trava-língua, com segmentação de palavras. Então, por exemplo, eu vou falar, fazer a pessoa fazer inversões de palavras, janela, ela tem que falar na, lá, janela, lá, né, já, né? Ou então, eu apresento a palavra desarranjada e ela tem que arranjar a palavra, né? Eu faço treinamentos com texto, os textos eu tenho, eu posso ter, de um texto grande, ela segmentar as ideias principais, que é um processo de síntese, como eu tenho, posso fazer uma expansão do processo, eu dou uma história pequena e ela tem que transformar isso numa história grande, né? Isso também são recursos que a gente usa para a leitura escrita, né? No tratamento de alterações de leitura escrita. Mas o que está envolvido nisso são processamentos diferentes, que são chamados de top-down ou bottom-up. Então, eu vou de baixo para cima ou de cima para baixo. Então, eu vou do todo para a parte ou da parte para o todo. Então, eu apresento sons, textos, ideias, né, assim, discurso, né? E a pessoa vai tendo que fazer ou a segmentação daquela ideia ou a expansão daquilo. É muito importante que os pais estejam atentos, né? E eles sempre procurem a ajuda de um profissional para estar encaminhando, porque como você falou, o processamento auditivo, ele pode desencadear de várias formas aí na vida de uma criança ou até de um adulto. Obrigada pela sua atenção, por nos receber aqui na sua casa. É com você, Teru. Obrigada, Carol. Olha só, a gente tem tanta coisa para a gente aprender nesse mundo ainda, hein? Com certeza. Olha, o papel do fonoaudiólogo é fundamental, então, para a gente entender, para a gente compreender e também diagnosticar esse processamento auditivo. Como funciona o tratamento? Tem cura? Vamos, deixa eu só colocar, você sabe que assistindo o seu programa, várias vezes eu pensei, seria tão legal se a Teru abordasse esse assunto do processamento auditivo, porque a forma como a gente percebe o mundo, é a forma como a gente vai ter o conhecimento de mundo e a gente vai formar o nosso mundo interno também. Então, não é uma coisa qualquer, mas a nossa percepção, a partir dos processamentos dos sentidos, visão, audição, tudo é processado pelo cérebro. E se ele é processado de uma forma errada, de uma forma inadequada ou truncada, a imagem que ele vai gerar na nossa mente vai ser restrita. Então, processamento auditivo é uma questão de qualidade de vida. Tem muita gente que fala, olha, eu me perco, eu estou tentando ler, não consigo entender. São muitas as manifestações do processamento auditivo. Então, procurar essa avaliação, se você tem essa queixa, é bacana, é interessante. O tratamento em crianças muito pequenas não é realizado da forma convencional. Então, até os 7 anos, depende muito da criança. Se a criança de 7 anos já é madurinha, de 7 anos para cima, a gente faz o treinamento auditivo em cabine. E a gente estimula, assim, na cabine, maciçamente. É um treinamento mesmo. Vai repetindo e vai treinando até alcançar o objetivo dentro da cabine com fone. Então, a gente vai colocando estimulos... E os resultados são satisfatórios? Super, extremamente satisfatórios. Assim, tem crianças que vêm com uma queixa, por exemplo, de compreensão de leitura. Fez o treinamento auditivo, não resolveu a questão de compreensão de leitura. Mas, auditivamente, ela está 100%. Agora, a gente vai procurar outros motivos que podem justificar essa alteração de compreensão de leitura. Mas, quando a base do problema, da alteração, da dificuldade é o processamento auditivo, a pessoa muda de vida completamente. Porque ela percebe as coisas de uma forma totalmente diferente. Abre os horizontes. Exato. Qual a importância dos pais em atentar para as capacidades de atenção e comunicação dos filhos? Porque, estou entendendo que o processamento auditivo interfere diretamente na fala, por exemplo, e na comunicação. O monitoramento, a percepção, a discriminação de sons, realmente. Os pais. Eu vou ter o grande privilégio agora de fazer um fechamento de tudo que a gente conversou com o que eu mais gosto, que é a natureza. É o processo que Deus deixou para nós. Então, quando o bebê nasce, naturalmente, ele faz movimentos de rolar, de engatinha, de se rastejar. Há muitos, muitos movimentos que vão estimulando e gerando um bom desenvolvimento neurológico. Ali está o arcabouço e o cérebro funcionando bem. As outras funções são bem instaladas. A função de linguagem, cognição, são bem instaladas, em geral. Não existe alguma patologia. Certo. Primeira coisa que eu apelo para os telespectadores é, você tem uma criança pequena, forra o chão da casa, se você quiser, se não quiser, também precisa, com EVA, com qualquer coisa. E deixa a criança no chão. Deixa ela explorar, se desenvolver, porque a habilidade motora é uma das bases. E o processamento auditivo, assim, é consequência também desse neurodesenvolvimento. Certo. Então, deixar a criança explorar. Andador não precisa, nem pense em andador. Absolutamente desnecessário. Absolutamente. E falando em parte motor, além de motor do corpo, tem o motor aqui de boca. Claro. Muita sucção, muita sucção. Não precisa de chupeta, mamadeira. Tenta evitar tudo isso. Porque vai alterando um pouquinho das funções orofaciais. Então, a amamentação, tudo que Deus deixou. É voltar para o Éden. Exatamente isso. Esse é o nosso conceito, esse é o nosso privilégio enquanto estamos aqui. Olha, a doutora vai responder as suas dúvidas. Tem muita dúvida chegando aqui no nosso computador. Mas a gente vai fazer um rápido intervalo na volta. A gente volta com tudo, respondendo todas essas questões. Não sai daí, não. Muito bem, Vida e Saúde está de volta. A gente falou muito aqui no primeiro bloco sobre processamento auditivo. A doutora Eliane está com a gente, é fonoaudióloga. A gente nos ajudou a resolver muitas questões durante essa semana. E eu acho que ficou mais uma coisinha para falar sobre processamento auditivo que a gente não falou no primeiro bloco. Isso. Que tem a ver com a musicalização. O que é que a musicalização pode fazer no caso do processamento auditivo? O processamento auditivo vai tratando de percepções acústicas, entonação. Então, todo o universo acústico é o processamento auditivo que lida. Certo. Então, a musicalização, tocar instrumentos faz um bem danado para as crianças, por N motivos. Mas também é um dos fatores que ajuda a estimular o processamento auditivo. Então, pais, vale muito, muito a pena, independente de como seja a grade do seu filho, que em algum momento ele aprenda algum instrumento, seja musicalizado, porque isso desenvolve também o cérebro como um todo. Tá certo. Agora chegou a hora tão esperada de resolvermos questões que vocês mandaram para a gente. Olha só, a Stephanie Kelly Medeiros disse o seguinte, Oi, meu filho tem 12 anos e vejo que de alguns meses para cá ele tem começado a gaguejar com bastante frequência. Quando não gagueja, travem algumas palavras. Isso tem me deixado preocupada, principalmente pelo fato de outras pessoas sorrirem e ele ficar constrangido. Esse é um assunto que a gente tratou aqui em um dos programas durante essa semana. Espero que possam me ajudar ela disso aqui. Stephanie, um beijo para você. Vamos ver o que a doutora tem a dizer neste caso. Stephanie, como a gente já falou aqui, esses episódios de gagueira, eles afetam muito o emocional, a segurança, a autoestima dele. E esses episódios aos 12 anos não são mais esperados. Não é uma gagueira fisiológica, como nós comentamos nas idades iniciais em que está acontecendo a explosão da aquisição e desenvolvimento de linguagem. Então, antes de mais nada, procure um fonoaudiólogo, porque ele vai poder te orientar. Da sua fala, da fala dela, aparece a ansiedade dela também. Então, isso deve também gerar uma insegurança nele. A gente tratou até aqui desse assunto, com certeza. Exato. Então, procure urgentemente um fonoaudiólogo especializado em gagueira, que ele vai poder te ajudar. Temos o caso aqui da Rayane Mendonça. Ela diz o seguinte, Rayane, meu filho tem dois anos e um mês e fala muito enrolado. Ninguém entende nada. Algumas palavras a gente entende por associação, quando ele aponta ou de tanto que a gente escuta. Aí ela coloca os exemplos aqui, água, ânia, suco, cuco, dodói, totói, avião, anain e por aí vai. Aí ela diz o seguinte, mas quando ele começa a conversar, aparece uma fita enrolada, o que eu faço? Tá. Algumas coisas que a gente considera quando a criança vem com essa queixa é como estão as estruturas orofaciais, fonoarticulatórias, língua, bochecha, lábios, como está a força, a coordenação, não sei qual é o histórico dele, se ele mamou bem, se essa criança está mastigando bem, isso faz muita diferença. Então, esse é um aspecto. Outro aspecto a ser avaliado é a audição. Então, com dois anos e alguns meses, é esperado que tenha uma fala um pouquinho mais inteligível. Agora, se a fala não está tão inteligível, é bom investigar precocemente. Crianças de dois anos fazem uma terapia excelente e tem uma resposta muito boa para melhorar essa fala. Agora, para você estimular ele... Beber com canudinho, por exemplo, o suco com canudinho ajuda a melhorar a musculatura. Ajuda um pouquinho. É um dos momentos que a gente trabalha um pouquinho de sucção, por exemplo. Mas há outras formas mais eficientes. Mastigar bastante. Pode ser que essa criança não seja uma criança de comer carne ou qualquer alimento mais sólido. Torrada, ele até acaba... Torrada é um exemplo. Mas a mastigação... Procura observar bem como vai estar a alimentação dela. E procura uma ajuda do fonaudiólogo que vai te falar como... Vai fazer essa avaliação de como está essa estrutura. Tá. Nós temos aqui o caso da Alexandra Festner. Ela diz o seguinte... Minha filha tem sete anos e ainda tem dificuldades para pronunciar o R no meio das palavras. Ela coloca aqui... Preto, peto, parte, pate. O que fazer? Como a gente comentou, quatro anos é a idade máxima para falar todos os sons do português. Então, o ideal é procurar um fonaudiólogo para investigar se a questão é auditiva, de discriminação, se a questão é de estrutura, a língua. Quando a gente fala o R, o L, a língua precisa ter um tônus adequado, ela precisa fazer um movimento bastante preciso de Lá, de Rá. Então, pesquisar e procurar o profissional que vai fazer essa análise. Bom, temos aqui o caso da Crisane Tavares. Ela diz o seguinte... Meu filho tem nove anos e ele tem dificuldades para assimilar as coisas. Por exemplo, se falamos para ele fazer alguma coisa, temos que repetir duas ou três vezes para poder fazer certo. E na escola, ele é muito lento para aprender. Será que tem algum problema mais sério? Parece que ela... Aqui ela mandou essa pergunta aqui antes de assistir o nosso programa de hoje, mas pode se avaliar. Muito, muito. Por exemplo, no caso da audição. Exato. E sabe que essa é uma queixa muito clássica do processamento auditivo? Claro que podem ter outros fatores, mas fazer a avaliação do processamento auditivo e, se necessário, fazer o treinamento auditivo já vai limpar um pouco, vai dar condições auditivas para ele e, a partir de então, a gente vai conseguir investigar onde, se essa queixa permanecer, onde que está o problema. Bom, temos um outro caso interessante aqui. O Jonas e a Flávia, eternamente, dizem o seguinte, olá, minha filha irá fazer três anos esse mês e, de uma hora para outra, começou a ter dificuldade para falar. O que antes já falava bem, começou a gaguejar muito. Aí ele pede aqui, olha, ele me ajuda, o que devo fazer e por que isso acontece? Dois aspectos, né? É normal isso de regredir um pouco? O regredir chama a atenção. Ou pode ser um momento que ela está assimilando muita informação, porque três anos é uma idade, assim, de explosão, de vocabulário, de conhecimento de regras da língua. Então, é um momento bastante crítico para a criança. Então, pode ser um momento da gagueira fisiológica. Ela pode estar ali assimilando nas indecisões de vocabulário, de como montar a sentença. Os atos motores ainda estão terminando também, já terminaram ou estão terminando de amadurecer. Então, pode ser essa gagueira fisiológica. Como a gente não conhece muito bem o caso, né? Não viu um vídeo dela, a gente não consegue falar com precisão e não sabe da história dela. Entretanto, há também de se prestar atenção, porque se for uma questão de regredir a linguagem que ela ganhou e está regredindo, precisa prestar atenção porque tem algumas doenças que elas são causadas, assim, bem no transtorno global do desenvolvimento também acontece. A criança ganhou e, de repente, com dois, três anos ela perde. Então, para esses pais, é ficar atento. Se ela está continuando se comunicando, se ela continua... Vale aquela dica de, de repente, segue com o assunto, deixa a criança confortável para ela poder... Sim, com certeza. É o momento que você está deixando ela tranquila e conversando, fazendo uma troca, um tempo de qualidade com o seu filho. Agora, se ela está realmente regredindo de forma significativa, vá procurar um médico, o seu pediatra. Especialista, especialista, gente. Olha, nós temos muitas dúvidas aqui, tem a Elza Soares, tem a Raio Oliveira, Tayla Cabral, Lucivane, Rosângela, Thalita Macedo, Jackson, Tati. Tem muita coisa aqui acontecendo, o nosso tempo já acabou, mas eu tenho certeza que, durante essa semana aqui, nós tivemos muitos assuntos que foram abordados que vocês estão perguntando aqui. Então, de repente, a gente falou sobre a gagueira, tem muita dúvida sobre gagueira aqui, que realmente já foram respondidas com a nossa conversa com a especialista. Quero convidar você, então, para rever todos esses assuntos que nós tratamos aqui durante essas semanas, essa semana, na verdade, para que você tenha a sua dúvida respondida. E lembre-se, nada substitui todo esse nosso papo aqui, nada substitui uma ida ao especialista, porque o seu caso pode ser único. Então, você precisa de um tratamento específico, você precisa de uma orientação específica, e de repente, ficar só mais tranquilo, porque, às vezes, o seu problema é transitório, é passageiro, e você está estressando aí à toa. Não é mesmo, doutora? Com certeza. Às vezes, você fica ansiosa, não sabe o que fazer, mas alguns até negam, né? Ai, vai que descobre algum problema, então não vou para o especialista. Para o especialista, encarar, e uma orientação pode mudar tudo. Então, vale a pena. Vale a pena, com certeza. Doutora, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, foi um privilégio poder compartilhar tudo isso. Tá certo, agora a gente vai para o quadro Vida e Saúde em Revista, e vamos ver o que tem de novidade vindo por aí. Oi, Teru, tudo bem? Olá a você que acompanha o programa Vida e Saúde. Estamos aqui, mais uma vez, no quadro Vida e Saúde em Revista, para falar sobre a irmã mais velha em papel do programa Vida e Saúde. No programa passado, a Agatha e eu estivemos aqui para falar sobre a edição, a matéria de capa da edição de fevereiro, que trata sobre epigenética, como que os hábitos adquiridos durante a vida podem afetar, inclusive, nossos descendentes. E hoje, nós vamos destacar outra matéria dessa edição de fevereiro, que fala sobre nutrientes, a perda de nutrientes, como preparar alimentos, como estocá-los sem que haja uma perda muito grande. E hoje, todo mundo sabe que, na verdade, quando se preparam os alimentos, quando se cozinham, enfim, a gente acaba perdendo um pouco. Mas nós temos dicas interessantes aqui, não vou adiantá-las, né, Agatha? Mas são dicas bem práticas, bem interessantes, que vão ajudar você a não perder muito quando o assunto é preparar alimentos. Agatha, falando em alimento e nutrientes, a revista tem uma sessão que, ao longo desses 80, quase 80 anos, tem ajudado muito os leitores. Fala um pouquinho sobre ela para a gente. Bom, Michel, se a gente não se preocupa apenas em motivar o leitor, né, quanto à questão da reeducação alimentar. A gente acredita que a gente precisa dar um empurrãozinho também. Às vezes a pessoa, ela quer fazer mudanças, mas ela não sabe por onde começar. Então, por que não começar pelo prato, né? Um belo começo, né? É um belo começo. Aqui na sessão receitas, a revista Vida e Saúde, ao longo desses quase 80 anos, ela tem oferecido ao leitor receitas super naturais, né? O mais próximo possível da alimentação natural, mas também receitas saborosas, né? Receitas que você pode fazer para receber seus amigos. Um exemplo disso, Michel, agora nesse calor, nesse verão, né? A gente precisa o quê? Ingerir muito líquido. Que tal fazer um drink, né? Nutritivo, com frutas. Eu estou vendo que não são só receitas saudáveis, mas também bonitas, né? Bonito, colorido, né? E sem nenhuma gota de álcool. O que é mais importante, quer dizer, dá para fazer uma festa saudável sem envolver consumo de álcool. Exatamente. São alguns segredinhos da sessão receitas da revista Vida e Saúde. E muitas dessas receitas que foram, assim, colecionadas, acumuladas ao longo desses oito décadas, estão disponíveis lá no site da revista, né? Que podem ser conferidas, podem ser colocadas em prática, porque não basta a gente também só criticar aquilo que há de ruim por aí e não oferecer uma proposta saudável, né? É, não basta a gente dizer, tira isso do seu prato, insere aquilo. Às vezes a pessoa não sabe reunir os ingredientes, não sabe como torná-los mais apetitosos, porque o momento ali também da refeição tem que ser um momento prazeroso, né? O leitor pode mandar também receitas, Agatha? Pode mandar receita e o mais legal, essa receita vai ter uma pitada do nosso chefe. Aí é que está também a dica do chefe. O Ricardo Fioravante, ele é criador do site Bambu Chuveiroso, ele está, assim, aliado a nós, fizemos uma parceria. E ele dá uns pitacos nas receitas que são enviadas. Então você tem ali a receita e umas dicas de como fazer, quem sabe, diferente, como aproveitar melhor um ingrediente e assim por diante. Vale a pena conferir. E outra sessão que ajuda a promover a saúde é a sessão Informa, que ao longo desses 80 anos também tem trazido, assim, dicas, práticas de como você fazer exercício sem precisar necessariamente aí uma academia ou quem sabe caminhar. O ideal seria isso, mas de repente nem sempre eu posso ir a um parque, né? fazer uma caminhada, como eu posso fazer exercício em casa? Quem sabe até usando objetos ali? Sim, um cabo de vassoura. Algo simples de fazer. Dois professores de educação física que escrevem assim nessa sessão que tem como objetivo, assim como a sessão de receitas saudáveis, é promover realmente um estilo de vida saudável. Até porque, Agatha, finalizando o nosso slogan, qual é? Vida e saúde, boas ideias para você viver bem. Muito bem, depois dessas dicas a gente pode seguir aqui com o nosso programa agora falando sobre organização. E a gente tem falado aqui durante essa semana sobre organização na geladeira, como a gente deve armazenar os alimentos. Adriana Boganha, que é nutricionista, está conosco mais uma vez. Obrigada. E agora eu queria que você desse uma lista aqui, vamos acho que mostrar aqui na geladeira, uma lista por ordem de resfriamento na geladeira. Tem prateleiras e tem locais da geladeira que são mais frios. A gente sabe que a porta, por exemplo, é um lugar muito vulnerável que sofre a ação do abrir e fechar da porta. Sim. Então, aqui como está próximo do congelador, então de cima até a metade tem uma... Assim, lógico que a gente tem que sempre olhar pelo termômetro, né, pelo termostato de regulagem. Aqui acaba tendo de 4 até 8 graus, mais ou menos. Mais do que o restante da geladeira. E do meio até embaixo é cerca de 10 graus, que é exatamente a temperatura que esses alimentos devem ser armazenados. Ah não, então você está falando dos graus mesmo, 8, 4 ou 8... Graus mesmo. E embaixo 10. Isso. Tá, então o que que deve ficar em cima? Vamos pensar nos itens que a gente tem na nossa geladeira. Tá. Congelador, né, todo alimento que precisa ser armazenado em temperaturas bem baixas, abaixo de 0 grau mesmo. Então, o que você quer que dure a mais aí, 3 meses, quero congelar uma polpa, ou enfim, quero porcionar o meu feijão, é o congelamento. Aqui, bem na primeira prateleira, é interessante que tenha o armazenamento do quê? De patês, de alimentos, assim, que são muito sensíveis. Que podem, por exemplo, se tiver leite e ovo, que são proteínas, com certeza as bactérias, elas têm uma preferência por esses alimentos. Então, são os alimentos que serão... Mesmo de origem vegetal, por exemplo, um leite de castanha vai pra aí, um patê de soja vai pra aí mesmo? Sim, porque as bactérias, elas têm um gosto bem refinado, elas gostam das proteínas. Então, todo colado é pouco, é legal que fique aqui na primeira prateleira. Certo. Na segunda prateleira, vai a sobra do almoço, a sobra do jantar, que deve ser armazenado em potes de vidro, tá? Que tem uma temperatura aí não tão alta, também não tão baixa, então é uma temperatura que dá pra armazenar e dá pra ficar um tempo aí esses alimentos. Agora, a terceira e a última, aqui vai os ovos, entre a segunda e a terceira vai os ovos, também em potes fechados, né? Como a gente conversou anteriormente. E aqui, bem pertinho aqui da caixa do recipiente, as frutas e embaixo vai as folhas. Por quê? As folhas são bem sensíveis. Então, 10 graus é uma temperatura legal e que não vai machucar as folhas, elas vão ter uma durabilidade maior aí na geladeira. Uma vida um pouco mais longa na geladeira. Isso. Agora, vamos falar desses alimentos que ficam aqui na metade. Você disse a sobra do almoço, a sobra do jantar, aquele molho que a gente fez, aquela coisa pronta que tá na geladeira. Quanto tempo pode permanecer aí? O ideal até dois dias, tá? O ideal do ideal, um dia. Então, fiz hoje, é legal que amanhã aquele alimento seja consumido. Mas assim, até dois dias dá pra assegurar que não vai ter uma contaminação microbiana. Até porque, assim, como eu falei, a temperatura não é uma temperatura que as bactérias continuam multiplicando em grande quantidade. Mas é realmente pro alimento mesmo, já que já perde propriedades também nutritivas. Então, é interessante dois dias. Agora eu vou falar a dúvida do nosso telespectador. Mas eu abri a embalagem, não tá com nenhum tipo de cheiro, não consigo ver nenhum mofo. Dá pra confiar no olfato e na visão nessas questões? Não. Muitas vezes o alimento está contaminado com as toxinas da bactéria e não tem mudança nenhuma em característica, odor, textura, em nada. Mas o alimento pode estar contaminado. Então, tem que tomar cuidado. Isso aí não é tão seguro. Não é uma garantia, então, nesse momento. Não é uma garantia. Adriana, muito obrigada. Olha, a gente realmente já viu aqui que não dá pra guardar alimento na panela, na geladeira. Não dá pra evitar o uso de alumínio na geladeira, o uso de plásticos na geladeira. Enfim, se você perdeu alguma coisa aqui do que a gente falou durante toda essa semana, você pode acessar no nosso blog. Novotempo.com barra Vida e Saúde tá lá pra você. E as redes sociais também, Facebook e esses videozinhos já estão rolando por aí na internet, viu Adriana? Obrigada, viu? Vamos para um rápido intervalo. Na volta tem receita e também o quadro Saúde Espiritual. É daqui a pouquinho, não sai daí não. Vida e Saúde já está de volta e agora com o Culinária. Filipe trouxe pra gente uma receita de hambúrguer deliciosa por aqui, você não pode perder. Filipe, essa é uma receita pedida de alguém ou é uma receita que você criou? Olha, a gente tem bastante gente aí pedindo hambúrguer, hambúrgueres diferentes e tal. Então hoje eu trouxe um hambúrguer super gostoso, mas que não contém glúten nenhum. Legal. Ok? Então quem quiser fazer isso também pra um almoço aí de celíaco ou pra um almoço que tá tentando tirar o glúten, pode fazer que serve também como proteína. Tá, o que você vai usar nesse hambúrguer, Filipe? Maravilha, olha, eu vou usar de ingredientes duas batatas cozidas, duas batatas cozidas, cozinhas sem casca. Vou usar uma cebola média picada. Bem picadinha, hein? Bem triturada, quem quiser bater no processador, fique à vontade, não tem problema. Vou usar também uma xícara de cheiro verde, cebolinha e salsinha. Uma xícara de azeitonas verdes, pode ser a preta, a verde eu tô usando hoje, mas pode usar a preta. Eu gosto de verde com batata, combina. Perfeito, isso aí. E vou usar, é claro, sal e um pouquinho de azeite, ok? Azeite sempre extra virgem, quando a gente fala um pouquinho, é de três a quatro colheres na receita inteira. E agora, eu não sei se eu perdi ou se você não falou, essa farinha amarela é farinha de grão de bico? Farinha de fubá. Farinha de milho, fubá. Isso, é o fubá. Então, aqui é farinha de milho, fubá, mas fubá mesmo, não é aquela farinha de milho em flocos, ok? É o fubá pra fazer broa. Muito bem, Filipe. Olha, agora eu tenho certeza que a gente quer muito ver essa receita acontecendo, mas a gente vai esperar mais um pouquinho, porque agora a gente vai pro quadro Saúde Espiritual com o pastor e médico, o doutor Gustavo Letti. Daqui a pouquinho a gente volta aqui com a receita. Vida e saúde, continuando buscando lugares bonitos, buscando lugares que nos inspiram a viver mais e viver melhor. E nós continuamos aqui, Jardim Botânico de Curitiba, esse lugar espetacular, onde as pessoas vêm pra fazer exercício físico, pra só tirar fotos, buscar uma coisa melhor, compartilhar um tempo juntos, mas também, já aconteceu, eu mesmo vindo aqui em outros momentos, encontrando algumas famílias ali num sábado finalzinho da tarde, se reunindo pra fazer uma prece, uma oração, buscando no meio dessa natureza exuberante, um Deus que pode criar também na vida de cada um de nós, algo muito melhor. E sabe que a presença dele me lembra um outro tema que justamente nós estamos comentando tanto, que é o tema do medo. Você tem medo de alguma coisa? Tem medo do futuro? Tem medo de situações que possam chegar a acontecer com você ou com a sua família? Sabe que o medo, ele é uma atitude natural, não é errado ter medo. Quando uma pessoa tem medo, ela, na verdade, ela está se preparando pra justamente se prevenir de alguma coisa. A pessoa que não tem medo de nada, ela muitas vezes se coloca em risco. Se eu não tenho medo do que vai acontecer, se um sinal fica vermelho e eu passo reto, ali eu posso me colocar numa conduta de risco. Mas o medo, assim como todos os outros sentimentos, eles não devem se tornar aquilo que vão engessar a sua vida, que vai deixar a sua vida sem a capacidade de desenvolver as coisas que acontecem de melhor. Medo do futuro? Nós não temos o futuro nas nossas mãos. Isso é verdade. Isso pode gerar uma certa ansiedade. Mas, aqui fica uma dica, se você tem esse medo do que o futuro pode acontecer, ou uma ansiedade já maior do que aquilo que nós podemos dominar, saiba que existe alguém que conhece o futuro. Quando nós olhamos o livro de Daniel, não sei se você lembra de Daniel, aquele que foi o profeta, que Nabucodonosor teve uma grande estátua, e o Nabucodonosor ficou com medo, porque ele não sabia o que previa, o que falava aquela estátua. Daniel chegou para o rei e disse, Ah, rei, um Deus no céu que é capaz de revelar mistérios. E isso nós podemos conhecer na Bíblia todos os dias. Falando em medo do futuro, a Bíblia deixa bem claro sobre o futuro. O próprio Jesus diz, Não tenha medo, não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim, na casa de meu Pai e muitas moradas. Ele nos revela o futuro. A Bíblia é um livro de esperança, e é um livro de esperança também com relação ao futuro. Se você tem medo do futuro, conheça mais a Bíblia. Não se preocupe, se ocupe. A preocupação, ela nada mais é do que fazer uma coisa antes, se ocupar antes. Então se ocupe com coisas boas. Estude a Bíblia, ore, se antecipe aos problemas. Talvez você tenha medo de alguma doença, que algum familiar tenha, e talvez tenha medo que isso daí esteja com você também. Então desenvolva bons hábitos de saúde. Desenvolva hábitos que possam lhe proteger dessa herança, que talvez não seja a melhor de todas. Talvez você tenha medo de alguma situação que possa acontecer no seu trabalho. Não tenha medo. Focalize-se naquilo que você pode fazer. E aquilo que você não pode, amigo, deixe nas mãos do Senhor. Prossiga com fé, levantando os olhos para o céu, dizendo, Senhor, eu vou seguir, mas eu preciso que o Senhor siga comigo. Dê o seu melhor no trabalho, se essa é a situação que vem atuando, que vem acontecendo. Mas não esqueça, não precisa ter medo do futuro, porque Deus já está lá, bem antes que cada um de nós. Confie nele, tome cada dia das mãos do Senhor. E no momento que você olhar essa situação grande, que gera uma ansiedade, desvie os olhos dela e coloque os olhos em Jesus, porque ele conhece o fim desde o princípio. Um grande abraço e até a próxima. Muito bem, agora chegou a hora de mãos na massa aqui com o Filipe Biasi. Quase que eu te chamei de pastor e médico, com a lembrança aqui do nosso amigo, pastor, o doutor Gustavo Letti. Tenho certeza que ele vai gostar dessa receita aqui. Capricha, hein? Deixa comigo. O alemão lá gosta de batata, gosta desse ingrediente que você vai fazer aqui. Tomara que saia muito gostoso aí e ele faça em casa e me mande alguma coisa aí de notícia. Olha, então para a nossa receita começar, eu preciso desfazer essa batata. Então a batata já cozida, eu vou colocar no bowl, vou pegar ali então... Vai pegar um garfo? Isso, um garfinho é suficiente. Peguei um garfão. Um garfão, ótimo. E vamos lá então, olha. Vou apertar toda essa batata e vou fazer dela como se fosse um purê, ok? Sempre muito mais fácil quando a batata está morna, né Felipe? Isso, quando ela continua quente você consegue fazer ela com muito mais facilidade. Eu geralmente dou aquela dica de cozinhar ela com casca. Hoje, pessoal, eu estou fazendo sem casca porque não tenho essa necessidade, não vou... Ah, eu achei que você já tinha descascado. Eu descasquei antes de cozinhar, até eu cozinhei ela sem casca mesmo. Tá, fez um purêzinho e agora? E agora a gente vai acrescentar os restos dos ingredientes aqui mesmo, olha que legal. Já vou colocar então azeitonas, foi aquela xícara que a gente falou. Vai bastante, né Felipe? Vou colocar cheiro verde, vai bastante. Vou colocar azeitona. Cebola. Cebola, azeitona já foi, desculpe. Vou colocar um pouquinho do sal, porque já tem azeitona. Vou colocar o azeite. Só um fiozinho também. Tá bom. Tá cheirando já a receita com azeitona, com cheiro verde, com azeite, hein Felipe? Fica difícil. Fica ruim, né? Tem que ficar gostoso mesmo. Vamos ver se eu consigo. Vou colocar ainda aí, uma, duas, três, quatro colherezinhas de fubá. Três e meia, vai. Três e meia. Hoje ele tá com esse lance da colher. Uau Felipe, então essa receita, eu imaginei um hambúrguer de batata, fiquei pensando, né? Um hambúrguer pra gente comer com salada, porque batata é rica em carboidrato e tal, mas você fez a receita ficar proteica com esse tanto de azeitona que você colocou aí. Isso, perfeitamente. Pra dar o ponto, então, aqui no meu hambúrguer, eu vou usar a minha mão, mas é claro que na frigideira, eu gosto, além de ser ela, teflon e tal, eu vou colocar o seguinte, vou colocar um pouquinho do azeite e é claro que eu vou tirar o excesso. Só untar. Então olha, bem pouquinho e eu vou ainda tirar o excesso com papel. Só pra não grudar mesmo. Isso. Vou deixar ele de ladinho, porque eu vou usar novamente. E vamos lá, então. A gente vai fazendo uma bolinha com a batata. Olha, a massa não tá grudando, olha, nem pega na mão dele. Opa! Lá vai eu causando aqui. Olha, então vou fazer o formato de hambúrguer. E quem gosta de ervas, dá pra colocar um manjericão, uma manjerona, um coentro, dá pra inventar moda. A criançada também adora essas coisas. O hambúrguer tem que ser macio, tá, gente? Então lá foi, olha. Primeiro hamburguinho, vou deixar ele aí. Mas até que eu achei que tá bem firme. Oi? Até que eu achei bem firme. E ele ficou fininho, não é? Então é uma massa, gente, olha que legal. Dá pra fazer croquete assado, por exemplo? Dá pra fazer. Então se a gente quiser fazer um formato de croquete, a gente pode fazer o formato de croquete. Mas aí vai ficar seco no forno, vai não, Filipe? Olha, então você vai fazer no forno, o ideal é que a gente coloque então uma cobertura de alumínio, cozinhe por uns 15 minutos, retire e aí você grelhe ele pra ele ficar gostoso. Põe só naquela função de grill, então. Isso! Já dá pra virar aqui, será, Filipe? Porque o negócio tá pegando fogo aqui. Mais um pouquinho que ele vai ganhando cor. Exagerei, me antecipei aqui então. Vamos botar o outro então pra ficar da cor ideal. Vamos botar o outro já. Beleza, lá vamos nós. Gente, eu faço o hambúrguer ainda meio alto, tá bem? O hambúrguer tem que ser meio alto pra ele ficar macio por dentro, senão ele fica muito... Na bolacha dura. Isso aí não compensa, ok? Foi mais um. Deixa quieto ali, então dá pra fazer no forno pra ganhar tempo. Aí eu pensei de repente também a gente usar o azeite numa vaselinha e pincelar com aquele seu negócio ali de, aquele seu pincel de silicone, dá uma pincelada, Filipe. Claro, funciona também, não tem problema. O mínimo possível que a gente puder levar o azeite direto numa chapa e tal é melhor. Mas ainda assim é o melhor, melhor gordura pra gente colocar. Mesmo pincelando ou colocando direto, compensa. E a sugestão, vamos falar um pouco ali agora da sugestão de consumo, porque isso aqui pode ficar na frigideira no fogo baixo um pouquinho que não tem problema. Não tem problema. Lá vai aqui mais um. E aí a gente pode fazer o seguinte, desse hambúrguer ele pode ser de um prato de salada, pode ser dentro de um pão, por exemplo, pão de forma, você pode comer junto, não tem problema. Ou você pode fazer que nem eu fiz dessa vez e trouxe pra vocês um mini hambúrguer. Você fez um pão do quê? Que pão que é esse, cor de rosa? Assim, cor de rosa não, vermelho. Esse é um pão de tomate seco, a gente bate o tomate seco e mistura na massa do pão. Uau, olha só gente, que lindo que fica. Além de ser saudável, além de ser, é uma comida gourmet, uma comida natural gourmet que a gente come com os olhos também. Perfeitamente, fica bonito, gostoso e a criançada, é claro, vai adorar em casa, com certeza. Bom, esse aqui já foi feito foto, Mari? Já? Posso abocanhar? Filipe, vamos ver se a receita prestou, não tenho certeza. Você serviu com uma maionese de soja aqui, com uma maionese mais amarelinha. Tem, então, um alface americano ou tomate e maionese de cenoura. Filipe, quer me agradar um sanduba no jantar? Adoro sanduba. Delícia. O gostinho da azeitona realmente dá um toque todo especial e a maionese também, essa maionese natural. Agora, a combinação toda ficou muito boa. Muito obrigado, imagina. E quem gosta de hambúrguer, né? Hoje em dia, todo mundo gosta e um hambúrguer bom vegetariano é essa a dica. É que assim, o Filipe serviu como um hambúrguer, mas dá pra servir assim num prato com salada, dá pra servir assim com um medalhão, com um molho de tomate em cima e ser um dos pratos principais. E dá pra... Bom, acho que são três opções, são ótimas opções, né, Filipe? Ah, são... E dá pra fazer croquete também. Croquete, dá pra fazer assadinho, quem quiser fazer não tem problema. Almôndega. Almôndega. Fica ao critério do cliente. Tá certo, Filipe mais uma vez detonou, mandou bem com a receita. Vou fazer assim que sua mão tá suja, né? O Vida e Saúde vai ficando por aqui, é claro que a gente quer que você também faça as mudanças necessárias aí na sua vida, sabe? Uma das maneiras de você não consumir aquilo que você não quer, aquilo que você não precisa, simplesmente não compre o ingrediente. Tem gente que fala, ah, Teru, eu bebo refrigerante porque tem lá em casa. Não compra, não compra. E aí você vai ter, sim, maneiras, você vai ter vontade de consumir esse tipo de coisa, porque isso tem na sua casa, isso tem na sua dispensa, na sua geladeira e faz bem pra saúde. Muito obrigada pela audiência, pela companhia até aqui, que Deus te abençoe e até o próximo Vida e Saúde. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho